Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burguinho no Papo by Marquezone, aqui diretamente da Fispal 2024. Eu, Alisson da Speed, vou gastar o resto da minha voz agora. O Marcos quase deixou o menino surdo. Ele sofre com a gente que todo episódio a gente dá um berro no ouvido dele. É incrível. Talvez tá acordado. Estamos aqui diretamente, último dia de feira da Fispal 2024. Sensacional essa feira. Com uma grande fera aqui, diretamente da Cidade Tiradentes. São Paulo, Zona Leste. Não fala nada que você não te apanha. Ele, uma máquina, um homem, uma besteja aulada. Vini Pires, do glorioso Burger. Tamo junto, rapaziada. Uma honra recebê-lo aqui de novo. Parabéns pelo stand, obrigado pelo convite. Vamos trocar essa ideia aí. Mano, você esteve lá no Burger no Papo há mais ou menos um ano, né? Trocando uma ideia com a gente. Mais ou menos. E hoje você já tem três operações lá rodando e tem uma pizzaria fora da operação. Quando eu fui na... Agora que eu lembrei. Quando eu fui no Burger no Papo aquela vez, eu tava abrindo a pizzaria ainda. Tava em processo, né? É, eu tava falando da ideia da pizzaria pra vocês e tal, não sei o quê. Então faz um ano e pouquinho. Mano. A pizzaria já fez nove meses. Caraca, já nasceu, né? Cara, a gente vê o quanto você tem evoluído, dando mentoria. Você voltou agora da feira de Chicago também com o pessoal. Chicago, Nova York. É, muito legal isso. Parabéns pelo crescimento. Valeu, mano. É, e mano, a gente queria entender um pouquinho como é que funciona a sua operação. Tanto o glorioso Burger que tem o almoço, tem o Dog, tem o Burger. E a operação da pizza que você colocou bem pertinho lá. Acho que dá 100 metros, aparentemente. Não, não dá nem isso. Não dá nem isso, né? Não, é três comércios por lá. E como é que você não ficou louco ainda e tem cabelo? Cara, a parte do louco ainda eu deixo por você, porque é poleira. Mas realmente foi o que a gente tava falando. Uma questão de oportunidades. Então a segunda operação, a gente... A primeira segunda operação que a gente fez foi o almoço. E pesquisando dentro da nossa região, a gente falou, pô, a gente já tem um faturamento legal, já vende bem no período da noite. Só que a gente tinha uma baita estrutura. Então a gente tinha saído de um espaço pequenininho, de 12 metros quadrados, pra uma loja de 180. Entendeu? Mudou o jogo, né? Então assim, a gente viu aquela baita estrutura e falou, cara, a gente pagou aluguel 24 horas. É isso aí. O inquilino não tá nem aí se você tá usando ou se você não tá usando. E aí a gente falou, pô, por que não fazer alguma coisa durante o dia? E aí a gente foi fazendo um brainstorm, vendo as possibilidades que dava pra fazer durante o dia, e viu que tinha uma brecha no mercado de marmita. Pô, quem que é a referência no bairro de marmita? Pedi-me em um, pedi-me em outro. Todo mundo naquele padrão de marmitão, naquele isopor, marmita simples, padrão, tradicional. Pô, tem uma brecha, tem uma oportunidade aí. Tudo sacolinha plástica, tudo o simples do simples. Essas análises quem faz é você mesmo? Eu mesmo. Eu mesmo. Então assim, eu entendo um pouquinho de iFood e tal, então entrei nas lojas, busquei mais ou menos qual que era o mercado daquilo, passava nas frentes das lojas, vi a quantidade de motoboy, então entendi o que tinha de mercado ali. Falei, cara, tem uma oportunidade, a gente já tem uma marca forte, por que não usar a mesma marca pra vender um outro produto? E aí a gente fez, estruturou a operação, refez algumas coisas do layout, aí deu um trabalho, porque o layout não tinha sido estruturado pra isso. A cozinha precisa de alteração. A cozinha, teve algumas alterações e etc. Mas basicamente o que a gente teve que comprar de investimento mesmo foi um fogão. É, porque a chapa você pode usar pra tudo. A mesma. Conservador de proteínas até te ajuda, né? Fritadeira, conservador de proteínas, hoje eu uso mais pro almoço do que do hambúrguer. Olha que da hora. Por quê? Porque depois que eu migrei pra uma chapa de qualidade, cara, você tem uma produtividade muito alta. Que legal. E aí a gente conseguiu, fez e lançou. E aí, óbvio, depois que você já tem um pouco de conhecimento, tudo que você faz, você já faz com uma estratégia mais bem definida. Então eu não precisava do faturamento dessa operação. Então basicamente eu trabalhei essa operação no negativo durante três meses pra conquistar o mercado. Então a galera pedia, falava, caraca, a marmita é mais barata do que as outras marmitas. Vem numa marmita separada, vem num papel craft, entrega em dez minutos. Que loucura é essa? Caraca, dez minutos? Eu chego a entregar marmita em cinco minutos. Ô louco! Óbvio que não durante o dia todo. Não, mas em períodos você consegue... Mas dependendo do dia, a marmita é um minuto pra ficar pronta. Quantos motoboys você tem lá? A gente trabalha com quatro, cinco motoboys hoje, dependendo do dia. Mas assim, a densidade populacional lá é muito grande. Então às vezes eu faço entrega na rua de trás. É perto, é tudo muito perto. É muito perto. E assim, tá tudo preparado, tudo pronto, a estrutura é tudo montada. Então às vezes é só fazer a montagem, um minuto pra montar a marmita, dois, três minutos o motoboy tá na porta. O cliente espanta às vezes. Às vezes o cliente chega e o motoboy... É a minha mesmo? Tava pronta? Era de outro? Isso não é possível. Tá pronta? Não, pode ver, tá quentinho. Tem gente que reclama às vezes, porque foi muito rápido. Entendeu? Caceta! É, o cara reclama. O delivery é pra retardar. O cara não, eu fiz o pedido, mas eu achei que vocês iam demorar. A previsão era vinte, você entregou em cinco. Tá ligado? Cara, isso é da hora. Você tocou num ponto interessante. Você tem uma estrutura de hamburgueria, montou lá o almoço e utiliza coisas mais no almoço do que talvez à noite. Sim. Você utiliza, inclusive, o mesmo iFood pra vender as marmitas ou não? Sim. Hoje eu tenho uma loja só da marmita e do hot dog e eu utilizo a marmita também na loja do burger. Por quê? Isso tem um porquê. Se você for fazer, se tá te assistindo o vídeo hoje e vai fazer isso, não faça. Você vai fazer merda. Por que eu fiz isso na época? Na época tinha uma brecha no iFood que pouca gente sabia, sei lá, há uns quatro, cinco anos atrás. Você conseguia trocar a categoria principal da loja todos os dias. Então o que eu fazia? Eu era referência na região, era famoso do iFood e era o mais ranqueado. Eu trocava pra marmita e eu aparecia no topo da marmita. Isso fez eu tracionar muito rapidamente. E aí eu ia testando marmita, comida brasileira, ia trocando as categorias durante o dia. Chegava no final do turno, eu voltava pra lanches, eu tava no topo da categoria que mais vende no melhor horário. Então isso fez eu vender muito. Fez aumentar a atração da loja, fez aumentar o tempo de abertura da loja. Isso ajudou bastante. Aí depois de um tempo, o iFood começou a brecar isso. Aí você tinha que entrar em contato com o atendente pra fazer a mudança, mas a gente ainda conseguia. Quando pegava um atendente meio filha da puta, a gente pegava, desligava... O atendente, né? É, desligava e trocava o atendente. E aí o outro fazia a mudança. E aí chegou um tempo que agora, o iFood, se você troca a categoria da loja, você só pode mudar depois de um mês. Aí eu falei, essa estratégia já não vai dar. Vou voltar essa loja pra categoria principal que é lanches e montei uma só na categoria de almoço. Hoje, então, o ideal é montar uma loja pra cada categoria. Sim, não tenho dúvidas. Se você quer ter duas ou três operações dentro de um mesmo lugar, você cria a loja individual pra cada um. Já fiz mentoria, por exemplo, de aluno que o cara tinha uma loja, só que tinha tanta opção, tanta variedade de lojas dentro da mesma loja que eu falei, cara, monta duas, três operações e coloquei alguns milhões no bolso deles só com essa mudança. Uau. Eu faço uma parada semelhante, com o Recoba também. Eu tenho o Recoba, tenho uma marca de hambúrguer mais em conta e tenho uma marca de hot dog e quero lançar agora uma marca de frango. São três CNPJs dentro da mesma cozinha, só que assim, dentro da marca de hambúrguer mais em conta, eu tenho hot dog. Dentro do Recoba eu também tenho hot dog e dentro da marca de dog eu também tenho hambúrguer e combo de hambúrguer com dog. Isso ajuda? É, estratégia. Aí é sentir se sai ou se não sai. Mas com certeza você vai ver que a loja que é especialista vai vender muito mais do que uma loja genérica. Sim. Isso é óbvio. Vai vender muito mais. Por quê? O cara que quer comprar hot dog, geralmente ele não vai querer comprar um hot dog de uma empresa que faz lasanha. Mas na minha cabeça entrou tipo assim, se o cara tá lá e quer comprar um hot dog e ele tá com alguém e quer comer um hambúrguer eu consigo juntar os dois. É muito mais difícil, né? É mais fácil então tracionar o hot dog do que o dog com o hambúrguer. É mais fácil. A loja separada sempre vai tracionar mais. Consultoria grátis. Por quê? Porque o iFood é uma plataforma de especialista. O cara não quer comprar hot dog numa loja de açaí. Ele pode comprar? Pode. Ele pode comprar. Ele entrou lá, pô... Caramba, tem dog e também vou comprar. Mas não é o cara que queria comprar o dog. O cara que quer comprar o dog vai comprar numa loja de dog que teoricamente vai ser uma loja muito melhor porque é especialista. Então quanto mais especialista você for, melhor. Então, por exemplo, padaria. Padaria é um nicho que o cara se for ver ele consegue montar cinco lojas dentro do iFood com sublojas. Entendeu? Ele consegue montar uma confeitaria só com as partes de doce. Ele consegue montar uma padaria. Ele consegue montar um restaurante. ele consegue montar uma hamburgueria, uma lanchonete dentro de uma padaria com sublojas. E essas lojas vão tracionar muito mais do que só a padaria com um monte de opção. Até porque pra escolher item quando tem um monte é um inferno, né, mano? Muito chato. Fica horrível a experiência. E aí, naturalmente, a experiência do cara ficando ruim ele desiste, cara. O iFood tem que ser assim, ó. Rápido. O cara tem que entrar principalmente um cara que tem o cartão cadastrado. O cara entra a dar três kicks e fez o pedido. O cara entra na sua loja lá, ele nem olha se você aumentou o preço ou não, se ele já é um cliente seu. Ele só coloca lá recomprar e marcha. Já tá no Pago Online, já fez o pagamento. Depois ele olha a fatura. Meu Deus, como que eu gastei isso? A gente não sabia que de 20 em 20, 30 em 30, dava mil, né? É, não, é. Você gasta, 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 vai olhar a fatura, você fala, né, puxinha. Dora com a fatura do cartão. Mano, pra quem hoje tem um negócio, tem uma hamburgueria, tem uma adugueria, pizzaria, seja lá o que for. E o cara tá pensando em adicionar uma operação a mais dentro dele pra poder ajudar nos custos, rentabilizar a mais. É o que você falou, o negócio já tá ali montado, eu olho, já tá estruturado, eu só preciso ajustar aqui ou ali e eu consigo rodar uma marca a mais. Quais são os passos que ele tem que fazer pra não quebrar a cara de cara? Cara, a primeira coisa que eu falo pra galera, primeiro tem que ter paciência. Porque o que tem de gente que me procura querendo montar uma segunda operação e o cara não fatura nem na primeira, é absurdo. É o desespero, né, mano? É desespero. Então, tipo assim, o cara acha que é aquela mentalidade, tipo, se eu vender tudo, eu vou vender mais. E não é. As lojas mais especialistas vendem muito mais. Uma loja, por exemplo, se eu tivesse um volume absurdo na minha loja todos os dias, todos os horários, eu não teria segunda, terceira operação. Eu montei por quê? Durante o almoço, na minha região, não vende burger. Então, se eu quiser abrir pra receber mercadoria, pra fazer preparação, organização, limpeza de loja, etc., eu tenho que ter um produto paralelo rodando. Por isso, se eu vendesse milhões durante o dia, eu ia abrir pra quê? Sim. Tá rodando. Só que a galera quer pular etapas. Você vende um hambúrguer no almoço? Vende. Ah, vende? Vende. A galera quer pular etapas. Então, a primeira etapa tá estruturada. Você já tem que ter um faturamento legal, você já tem que ter funcionário, a operação já tem que rodar sem a necessidade da sua presença tanto, pelo menos. Ela já tem que estar começando a estar estruturada. Porque senão, você não vai fazer nenhuma coisa nem outra. E aí, você vai dividir a sua energia. Então, você tem que... Pô, não, a operação tá rodando. Que foi o momento que a gente fez. Então, pô, minha operação já faturava mais de seis dígitos. Já rodava sozinha. Qual que era meu problema? Recebimento de mercadoria e tempo ocioso de loja. Agora sim, cabe uma segunda operação. E aí, a gente montou a operação do almoço. Depois, veio o período da pandemia, a pauleira, foi o recorde de todo mundo de faturamento, delivery no auge e tudo mais. Quando passou a pandemia, a gente teve uma redução de volume de vendas. E eu tinha uma equipe grande. Falei, pô, tá sobrando tempo, principalmente de segunda a quinta. Então, o racional pra vir com a loja de dog era vir com uma loja com custo-benefício mais baixo, um produto com CMV mais baixo, um produto que eu consegui usar a mesma estrutura sem investimento nenhum e meio que custear um funcionário pra essa loja. Entendeu? Então, assim, cada avenue, então você fez isso, você tá fazendo almoço, você tá fazendo dog, etc, vou fazer na minha loja. Não sei, você tem que estudar a sua região. Tudo que eu fiz foi estudando a minha região, a brecha que tinha no mercado. Tem alguém que faz um almoço legal? Tem. Compensa arrumar essa briga? Compensa, não compensa. Aí, você vai ter que jogar na balança. Tem alguém fazendo um dog legal? Às vezes, na sua região, você pode abrir um pastel, um açaí, uma loja de salada, uma loja fitness. Então, vai depender de região pra região. Você tem que estudar, tem que entender o mercado pra ver o que eu consigo adaptar dentro da minha realidade sem prejudicar a minha operação principal e que eu vou conseguir escoar os dois. E aí, beleza. Porque aí, você ganha volume, reduz custo, porque o seu sistema é o mesmo, o seu aluguel é o mesmo, a maquininha é a mesma, o motoboy é o mesmo. Sim, sim. Você consegue ter mais estrutura. Pô, às vezes, o cara tem três motoboys e não consegue colocar um quarto. Às vezes, ele coloca uma operação a mais, vai pingar uns pedidinhos dali, ele consegue ter um quarto, a agilidade da entrega dele melhora, o serviço melhora e todo mundo fica feliz. Com relação à equipe, como é que você fez pra que todo mundo trabalhasse de boa e entendesse todas as operações? Cara, eu sempre tive a visão que todo mundo tem que saber fazer tudo. Eu não sou um cara especialista em uma coisa. então, eu sempre soube fazer bastante coisa, sempre fui multidisciplinar nas coisas. Nunca fui o melhor, digamos assim, em nada, mas eu sempre fui bom em tudo. Então, assim, eu acho que o funcionário tem que ter mais ou menos a mesma visão. Porque não adianta, ah, o chapeiro é bom e aí você deixa aquele cara, coloca um pedestal pra ele, etc. Deu uma dor de barriga nele e a loja fecha? Entendeu? Então, direto minhas cozinheiras mesmo, ela fala, não, mas eu dou conta sozinha e quando você estiver doente eu fecho a loja? Entendeu? Então, eu faço o que? Eu sempre treino as pessoas pra saberem o máximo de funções possíveis. Até porque, quanto mais versátil elas forem, numa possível promoção, numa loja 9, etc., quem que sabe fazer esse trabalho? E aí você consegue até criar um sistema de plano de carreira mesmo, né? Pô, esse cara aqui, eu tenho muito essa visão também. Eu tenho muito essa visão. A gente tá renovando o meu time lá hoje, acabamos de contratar mais duas pessoas pra complementar o time e aí já passando esse mesmo conceito, ó, você vai aprender todas as etapas, você vai se envolver em todas as áreas porque todo mundo tem que saber tudo. Tem que saber. Amanhã se a gente expande aí, cresce, desenvolve, você pode ser o cara que vai junto e aí o cara entende o conceito e vai. É essa visão que eu passo pra galera, de meritocracia. Então, por exemplo, meu gerente hoje começou como motoboy. Tá seis anos com a gente. Mês passado, mês retrasado, ele foi pra Paraty com tudo pago. Legal. Combustível, hospedagem, comida, bebida e etc. Três dias de férias extra. Sem vaga lá. Entendeu? Por quê? Porque é um cara que correu junto, que corre junto, que faz. Cara, deu dor de barriga, o boy faltou, na chuva, ele coloca, vai pra rua e faz entrar e faz acontecer. Qual que é o e-mail pra mandar o currículo? Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho muito essa visão de meritocracia. A gente sempre tenta desenvolver a galera dentro. Tanto que eu falei pra eles, porque até hoje eu não tenho um gerente que eu puxei de fora. Eu tento desenvolver, dar um trabalho muito mais. Mas eu tento desenvolver dentro. A galera que tá tocando a pizzaria foram galera que entrou comigo como atendente, veio crescendo, veio desenvolvendo. Paguei curso pra eles da pizza, fizeram workshop e tudo mais, foram promovidos pra pizzaria. Então, assim, eu acho que é mais fácil você pegar alguém que já tem uma cultura dentro da empresa, que conhece a história, que vem crescendo, vem se desenvolvendo e valorizar esse cara que tá correndo junto há um tempo, do que você pegar alguém de fora e já colocar numa posição de destaque na empresa. Entendeu? Uma... A pizzaria tem a torta à direita, cada esquina, sei lá, talvez tenha um. Muito, muito. A hamburgueria também que se tornou uma parada assim. Mas, pô, a pizzaria normalmente a gente vem com aquele negócio do folhetinho, que a gente vai ligar pra aquela pizzaria de sempre e dificilmente a gente muda o lugar que vai comer. Aí você inventa a moda de abrir uma pizzaria. Como que tá sendo o movimento lá? Como que foi o preparo disso? E como é que tá sendo a aceitação da galera na região? Cara, qual que foi o racional da pizzaria? O que eu falei? Eu acho que se eu não tivesse uma marca, um público alvo já, uma galera que compra pela qualidade, eu não abriria a pizzaria, justamente por isso. Eu tinha a visão também que o cliente de pizzaria era muito fiel. Eu achei que a aceitação ia ser muito difícil. Quando a gente tava desenhando o projeto da pizza, a gente já fez todo um branding, toda a história da parada em cima de diferenciais que a gente sabia que a galera ia valorizar. Então, por exemplo, se eu abrisse uma pizza igual a todo mundo, eu sofreria pra ter uma entrada no mercado. E aí o que eu falo? Quando você tem experiência e conhecimento na parada, ou você entra pra brigar no topo, ou você não entra. No meu modo de ver. Então, assim, eu balizei o preço por cima, então eu vi as duas principais pizzarias que tem no nosso bairro, que tem 30 motoboys, cada um fazendo 20, 30 entregas, então tem um volume absurdo. Balizei o preço por eles, entrei com uma pizza com 10 pedaços, todo mundo trabalha com 8. Entrei com uma borda de gergelim, todo mundo tem uma comunicação de pizza tradicional e tal, a galera da velha guarda da pizza. Eu entrei com uma comunicação de uma rede social diferente, com uma logo diferente, com cores diferentes, com um branding feito pelo Rafa Armando, que é nosso parceiro, e etc. Com embalagens muito chamativas, coloridas, que acabam gerando reposte, a galera chega e fala, nossa, a pizza realmente é grande, realmente é maior e tudo mais, com valores diferentes, e com a base de clientes que a gente já tinha. Entendeu? Por isso que, pô, por que você colocou Glorioso Pizza, por que você não inventou uma outra marca? Se eu invento uma outra marca, até eu comunicar que nariz de porco não é tomada, cara, eu vou gastar meu trampo. Entendeu? Então eu já aproveitei todo o trabalho que a gente fez durante esses nove meses, pautado em cima da qualidade, e passei essa autoridade para a pizza. Cara, a aceitação da pizza inclui mais uma vez dentro do cardápio da família, né? Porque um dia comer hambúrguer, outro dia comer marmita, outro dia comer a pizza, e você está mais uma vez lá dentro. Justamente. Basicamente, eu ia aumentando a minha esteira de produtos dentro do grupo. Então o cara, quando quer comer alguma coisa ali, ele sabe que tem qualidade ali, que tem velocidade, que tem padrão, que tem transparência, porque nossas lojas são todas abertas, então o cliente consegue ver a manipulação e etc. Isso passa uma transparência legal. E cara, o que eu demorei para fazer, os primeiros 100 mil reais de faturamento na hamburgueria foi quatro anos, a pizza fez em três meses. Ó. Mano. É bizarro. Para a gente ir para os finalmentes aqui, quais são as principais dicas assim que você dá para quem quer desenvolver essa operação de percepção de gestão mesmo? O que você fala para ter cuidado para quem quer botar uma operação a mais para o seu negócio? Só para concluir a última pergunta, que eu lembrei de uma coisa. E outro detalhe também, que a galera de pizza não dá atenção para o iFood. Não, não. 90% das pizzarias não sabe trabalhar o iFood e não gosta do iFood. Mas também é compreensível, o cara está com 30 motoboys lá na frente, faturando e girando, para que eu vou dar atenção no iFood? Vou fazer foto, vou estudar, vou aprender. O cara não está olhando. Então eu vi essa brecha no mercado. E a galera falava, não, Vini, pizza não vende no iFood, não sei o quê. Em três meses eu já estou entre as cinco pizzarias em destaque no bairro. Bravo demais. Então assim, estou vendendo bastante, traciono bastante por lá, já estou com uma recorrência bem legal. Por quê? É uma brecha no mercado, é o que eu falei. Tem que enxergar e entender por que você vai abrir. Os principais pontos quando o cara vai abrir uma operação é, primeiro, ele entender o mercado que ele está, o público que ele vai atender. Segundo, entender se ele tem realmente capacidade produtiva para fazer aquilo. Porque uma segunda operação em determinados momentos vai atrapalhar. Se você não tiver processos bem definidos, se você não tiver uma equipe treinada, se você não tiver equipamentos de qualidade, você não vai dar conta. Por quê? Se você não criar um produto que vai sair num horário, num ticket, num dia, que você tem aquela capacidade sobrando, isso pode te atrapalhar. Então, por exemplo, a minha operação de dog, peguei dia dos namorados agora. Cara, no dia dos namorados eu volto a taxa na operação de dog, eu não quero que fique pingando um monte de dog com ticket baixo num dia de baita movimento na loja. Então, eu volto a taxa de entrega, aumento o tempo de entrega, roda a operação principal e o que cai de dog cai com uma margem maior. Sim. Entendeu? Então, é importante entender e saber trabalhar para uma marca não atrapalhar a outra. Por isso, a importância do cara só dar um passo no momento que ele sabe que ele está firme e que ele consegue fazer. Se você não consegue ainda manter agilidade, padrão e qualidade na operação principal, melhora produto, melhora serviço, melhora treinamento, melhora equipe, estuda, vai em busca de conhecimento para aí você pensar e dar um passo. Entendeu? No resumo, não faça merda se você não tem papel para limpar a bunda. Entendeu? Porque não é fácil. Não vou falar assim, ah, é fácil, é mamãozinho. Não, não é. Dá pepino. Dá pepino. Então, tem que saber o que você está fazendo para estruturar e fazer rodar e girar a parada. E aí, conforme você faz, aí eu fiz a primeira do almoço, consegui rodar. Depois eu fiz a segunda do dog, consegui rodar. E é uma que roda em paralelo com o horário de movimento do burger. Conseguiu rodar, conseguiu encaixar, etc. Então, é estruturando para a parada acontecer. Então, não é o dar o passo maior que a perna. Mano, como que faz, por exemplo, você está dando consultoria, dar mentoria, você fala de iFood e tal. Sim. Como que as pessoas conseguem ter acesso ao seu perfil e fechar essas paradas contigo? Legal, cara. O meu Instagram, acho que é o principal canal de contato comigo mesmo. Meu direct é zerado. Zerado. É mesmo? Não, eu sou bizarro. Os caras viram em Chicago, os caras falam, mano, pensei que o Tiagão mexia muito no telefone perto de você a fichinha. Eu zero, cara. Parece que eu não consigo dormir enquanto eu não zero o meu direct. Então, eu respondo todo mundo, troco ideia lá e tudo mais, dou dica, ajudo no que dá para ajudar. Então, é o primeiro contato. Então, vindo em Pires Oficial, segue lá, acompanha. E aí, ali eu vou entender a demanda. Então, por exemplo, tem muita gente que vem atrás do meu método de segunda operação lucrativa, que é o método do sol. Eu quase não divulgo ele e eu só libero ele se eu vejo que vai ajudar realmente a galera e que ela está preparada para fazer. Entendeu? Então, não vendo por vender. Não é troco de grana. Não é grana. Quanto você está faturando? Ah, 15 mil. Esquece, irmão. Foca na sua primeira operação. Agora, já estou faturando 40 pau, 50 pau, já tenho 2, 3 funcionários. Se você fizer, eu tenho aluna que triplicou o faturamento depois de aplicar o método de criar a operação dentro da operação. Entendeu? Hoje é fatura 400 pau. Voando alto. Tá ligado? Mas estava estruturada, estava preparada, já tinha mentalidade certa, já tinha equipe, equipamento, estrutura, aí a parada funciona. Se não, o cara divide energia, nenhum vende, nenhum outro vende, vai se enrolando, não tem ficha técnica de nada, não tem... Cara, vira uma lambança. Entendeu? Então, por lá a gente consegue fazer isso daí, entender primeiro qual que é a necessidade do cara, se o cara tem faturamento, capital para fazer uma mentora individual ou se o ideal é entrar numa mentora em grupo ou se só precisa dar aquele pontapé inicial ainda, está começando, pô... Às vezes até numa troca de ideia que você dá com o cara lá no direct, já dá um instalo e o cara desperta. Já ajuda, já dá uma direcionada ou o cara não entende nada, pô, quero entrar no iFood, minha loja não vende nada, estou com 5... Eu tenho curso de 147 reais, cara, tem 5 aulas, 10 horas de conteúdo que se o cara aplicar ele vai sair de 5, 10 para 15, 20, 30, 40 mil de faturamento fácil. Mas tem que estudar e aplicar, entendeu? Se só estudar, acumular conhecimento, não vai fazer diferença. Não adianta ver só o vídeo, né? É, não vai fazer diferença. Irmão, parabéns pelo sucesso. A gente gosta demais de você mesmo, assim, acompanha aí no dia a dia, né? E a pizza é boa pra caceta, a gente estava lá pintando e está em Paulista, ele mandou pra nós, você é louco. E olha que o motoboy deu trave aquele dia, né? Puts, mano, foi engraçado demais. Não, pode falar, pode falar, porque é verdade. Aconteceu de... Cadê? O que aconteceu, galera? Vou falar aqui, não tem... O que aconteceu? Os meninos falaram, pô, dá pra mandar a pizza aqui? Eu falei, caraca, tá fora do raio pra caramba, era quase 10 quilômetros de distância. Aí, beleza, eu não estava na loja, mandei para os meninos, ó, manda a pizza para os meninos lá, etc, etc. Quando eu chego na loja, os caras mandaram motoboy novo no primeiro dia fazendo entrega na vida. Nossa. Sem GPS, eu falei, meu Deus do céu. Mano, mó dó, porque o moleque era muito simples mesmo. Não, e o moleque não tinha internet no celular pra voltar, mano. Mano, a gente teve que conectar lá, eu tinha que digitar o endereço no Google, porque ele não sabia fazer isso. Mano, eu falei para os moleques, vocês é louco, mano, o moleque no primeiro dia vocês vai mandar o moleque com a rota, nada a ver. Sabe o que é da hora? É a história, a aventura é para o cara, o cara vai ter essa história. É que eu vi esse filho da mãe postar a pizza todo dia, Eu acho que desistiu da vida de motoboy. Ele nunca mais foi? Nunca não foi lá, mas não, mano. Eu acho que traumatizou o cara. Aí chegou a pizza lá, chegou toda a revirar, virou uma fogaça, uma das pizzas lá, virou uma fogaça. Mas ó, a culpa dele, porque eu vi todo ele implantando a pizzaria lá, postando foto do teste, não sei o que, e eu mandava, eu falava, pô, eu queria ser daí de perto para poder comer, mano, a parada. E aí no dia que estava perto ele mandou, então muito obrigado, a pizza doce, então você é louco. Eu gordo ainda, mano. Obrigadão por você ter vindo aqui compartilhar essa história com a gente. Tamo junto. A galera que quer aí conhecer um pouquinho, vai lá, arroba glorioso, né? Ou é o glorioso? Não, não, glorioso. Tem um fake aí. Tem um glorioso que a gente tem que derrubar. Se tiver um fake, inclusive vai lá e denuncia para derrubar. É glorioso o burger, a gente tem uns 50 e poucos mil seguidores lá e o meu oficial é Vini Pires Oficial também. Vini Pires Oficial. Vai lá, fala com essa feira aí. E etc, é bem legal. Se tiver querendo dar uma ampliada na sua operação, esse é o cara, gente boa, humilde, responde todo mundo mesmo, gente da gente mesmo. Respondo mesmo. Fechou? Tem mais esse presente também. Opa. O presente pouco aqui é muito. O presente não falta. Galera, a gente vai encerrar esse podcast por aqui, já já tem mais bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre segurança alimentar e nutrição já já. Fica aí para você pegar um pouco mais sobre essa. E segue a fera lá para te dar esse apoio, essa força. Tamo junto. Publica muito conteúdo nas redes dele também para a galera ir acompanhando. Aproveita lá, segue essa fera aí. Obrigado, irmão, mais uma vez. Tamo junto. Valeu e até logo. Tchau.